Juntamente com o ABC, Potiguar e o outro time lá, o Alvi Rubro Sai jogando, a equipe do ABC é contra-ataque, a bola vai sobrar com o Alisson Tentou a finalização, entra o... GOOOOOOOL Ficando o ABC, tentando dar a resposta E Gugu lá, tentou o cruzamento, sobrou com o Berguinho, ele ajeitou, tentou o passe Vai sobrar de novo com o Berguinho, a bola fica no bate e rebate por ali dentro da área O Alisson tentou o cruzamento, Jailson finalizou, entra o... GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL